A Secretaria de Assistência Social está realizando entrega de cestas e carne para as famílias de Rolim de Moura, que foram afetadas pela pandemia da Covid-19. Uma população bem alimentada, ela vai estar mais fortalecida. Então, com isso, a gente faz uma entrevista antes com o psicólogo, com o assistente social, no qual ele faz uma pré-análise para essa entrega dessa cesta. E hoje nós tivemos ainda a grande alegria de poder, junto com essas cestas compradas com o recurso, o Minerva está nos fazendo a doação de carne enlatada tipo exportação. Então, quem está com alguma sequela, com algum problema, é essa população que nós estamos atendendo. Uma população saudável, uma população bem alimentada, ela vai estar com uma imunidade melhor e assim nós vamos prevenir essa doença que veio aí afetar todos nós. As famílias passam por uma triagem para identificar se se enquadram dentro do programa do CRAS. As cestas serão entregues até sexta-feira, dia 21. As pessoas assinam uma folha de hipossuficiência, onde vão fazer uma declaração por que estão necessitando dessa cesta. Nós estamos fazendo essa entrega aqui na Praça do Céu das Artes e as entregas serão das 7h30 às 11h30 e das 1h30 até as 5h30, hoje e sexta-feira.